DVD, certo? Bom, gente, é o seguinte, esse ano eu resolvi fazer uma homenagem de 20 anos da era live action, né, seriados japoneses que marcaram na vida de muita gente na TV Manchete, né, quem conhece as músicas do Jirai, a Jasko, o Jiban, então eu vou estar lembrando cada um de vocês agora, tá bom? Vamos lá, quem sabe, canta comigo! Nós queremos um herói pra defender E que busque a força dentro do seu coração Acreditamos numa nova era E que o poder do amor sempre vai existir Que vive a emoção, que luta pela vida Acredita que o bem vai dominar Jiraiá, Jiraiá, vive um momento, Jiraiá, é a nossa proteção Jiraiá, Jiraiá, vive um momento, Jiraiá, é a nossa proteção